Olá gente do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, por quem não conhece, eu sou a Kiki com o programa Bapulta e aqui em baixo, nós hoje vamos falar novamente sobre o que eu tenho no frigorífico, eu acho que apesar de ter feito já este vídeo, é um vídeo super interessante, até mesmo porque as coisas vão mudando, existem alturas em que temos coisas mais sazonais do que outras, e portanto acho que é um vídeo que pode surgir aqui no canal, se calhar mais frequentemente, não sei, num espaço de 3 meses, talvez, porque acaba por ser normalmente a altura em que os próprios frutos e tudo vão mudando, eles costumam estar num mês e meio, mais ou menos nos mercados, nos supermercados, etc, e portanto acho que é uma coisa interessante de fazer mais ou menos assim, até mesmo para mudar alguns produtos, que sejam láteos, que sejam alguns condimentos, algumas coisas, e portanto acho que é sempre interessante, e portanto é bom compartilhar com vocês o que eu tenho no frigorífico e para lá. Então gente, vamos começar, vamos começar aqui pela parte do congelador, e vamos usar assim portanto o formato de vlog, vou vos mostrando aqui algumas coisas, então num congelador, aqui estão que enchei, não vos vou mostrar tudo, 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 mas então eu tenho na parte de cima, tem delícias do mar, gelo, tem alguns rissóis e coisinhas assim mais rápidas de fritar, e tem ali também um bocadinho de frango, feijão que sobra mesmo sendo aqueles cozidos, portanto aqueles látexões que eu habitualmente compro, quando sobra assim um bocadinho eu guardo, porque está sempre para adicionar, ou numa massa, ou numa sopa, ou pronto, para retirar, e depois esta semana, por exemplo, o que eu comprei não foi assim muita coisa, foi salmão, e então eu tenho aqui ainda algumas sobres, portanto esta semana, do supermercado só foi aquilo, camarão que saiu, tenho parte de porco, tenho, que me tenho ocupado muito espaço, só que eu não tirei, por exemplo, lá atrás tem um bocado de pão de vlog, que está congelado, que foi da altura da Páscoa, tenho aqui carne também de porco, tenho legumes, feijão verde, que eu adoro, e tenho lá atrás também espinafres, e pimento congelado, quando se abre e não se consome tudo, eu congelo, tenho queijo mozarela, que é a mesma situação, isto estraga rapidamente, principalmente agora com cola, mesmo que está no frigorífico, isto normalmente, o queijo ralado abre-se, 3, 4 dias, eu começo a ganhar manchas verdes, pelo menos é o que acontece aqui em casa, então o que eu faço, e que não há problema, é sopar um bocado, e congelo, e depois retiro só alguns segundos antes, para descongelar um bocadinho, e adiciono à comida, e como a comida normalmente está sempre quente, ele derrete super bem, mesma coisa aqui com pão, eu quando compro pão, e começo de sobra, ou vejo que é muito, eu congelo logo as fatias, eu já trago realmente este assim, fatiado do Lidl, e então congelo, e também é a mesma situação, tiro quando for cozinhar, e na torradeira fica super bom. E agora passando ao frigorífico, que é mais ou menos isto que nós íamos ver, então, esta parte daqui costuma ser a parte das coisas abertas, das coisas que não fazem assim tanto sentido, por exemplo, tenho aqui no frigorífico que ainda sobraram da Páscoa, lá está, e mil, duas, e umas até fora, porque isto não, não durou algum tempo, e aqui no frigorífico elas estão bem, porque agora está muito calor mesmo, para elas ter fora, então tenho destas que são as que eu gosto, as francesas, e tenho uma ou outra destas de chocolate, tenho aqui um pacote de tanque, que faz super mal estas bebidas, mas pronto, tenho aqui, e já está há algum tempo, mas eu mantenho assim, com a mola, e guardo aqui, refrigerado, Tenho aqui umas gomas, que são destas veggies, e são, eram da minha irmã, e elas esqueciam só elas aqui, portanto, ainda estão aqui, e eu tenho que as levar para baixo, mas esqueço-me sempre. Tenho aqui este molho, que é da salada Cedar do Lidl, que na altura eu comprei duas, para eu almoçar com o Bé, e gastamos só o molho e dividimos pelos dois, e portanto, eu guardei aqui, que isto ainda tem data, como podem ver, até 6 de 2020, e fechado, não há problema, posso conservar, e quando fizer uma outra salada, posso usar, e eu não costumo usar tudo, porque isto é muito calórico, é molho a mais, e nós temos que ter atenção, que se estamos a comer uma salada, vamos para disto, nós estamos a comer uma bomba calórica, quase como um prato de refeição, portanto, não faz assim tanto sentido. Tenho aqui o papel de tomates, assim, nesta concentrada, que dura mais, o chocolate ali no fundo, tenho este coisinho aqui, que é um produtinho de rosto, uns patches, para pôr nos olhos, e na cara, e assim, por acaso, que estava a sair um bocadinho, tenho que ter atenção, para não estragar. E tenho aqui neste cotinho, tenho então, do McDonald's, se não estou em erro, aqui uns ketchupes, que trouxe e que guardei aqui, e isto, é daquelas massas de noodles, também nunca uso tudo, sempre meio para cada um, e está a guardar até às vezes para temperar, carnes, para fazer uma comida diferente, dá sempre jeito. Depois aqui tenho esta compota, que são das últimas, são daquelas que eu tenho comprado ultimamente, porque em termos de açúcares, não é das piores, isto normalmente tem mesmo muito açúcar, ela também tem, mas é das menores, e mesmo aqui em termos de ingredientes, tem 75% de fruta, e às vezes as outras não têm tanta fruta, e pronto, acabo de comprar esta. Depois tenho aqui este chogurro líquido, que não é aqui, que é que eu coloquei. Quando cheguei, então, tenho molhos que fazem muito mal, mostarda, tenho duas abertas, assim como o molho de talho, porque eu levei, quando fui-me jantar fora, a casa da irmã do meu namorado, e caso não tivesse, então vamos cheios, e abri o cenazinho, sem que acabar com os outros. Aqui tenho outro molho, mostarda de Dijão, azeitonas, depois aqui tenho este leite, que para ser sincera, não gostei, que é o de coco e arroz, portanto eu vou ver se tem que o gastar, que eu abri na tinta, sexta-feira, então tenho mesmo que eu gostar de alguma forma, se calhar em panquecas ou assim, mas não achei-me uma piada. Tenho esta manteiga líquida, os ketchupos, e depois aqui umas bebidas que normalmente se vai a dizer para guardar no frio, então, fica aqui. Depois passamos para aqui para as prateleiras, então, na primeira prateleira, eu tenho os ovos, que normalmente as pessoas põem aqui, mas não é bom colocar aqui na porta, o indicado é colocar aqui, porque o que acontece na porta é que tem muita variação de temperatura, e as coisas têm que ser coisas que não são tão frágeis, então eu coloco os ovos aqui, ali tenho iogurtes, aqui são mais iogurtes, ali atrás tenho termosos, azeitonas, e ali também tenho um bocadinho de azeitonas que sobraram do jantar que fizemos no fim de semana, e então, pronto, ficam ali. Esta é a caixinha de tudo o que é manteiga, as queijos, fiames, portanto, essas coisas vêm para aqui, então tem queijo, tem fiame e assim. Aqui tenho melancia já partida aos bocados para consumir mais rapidamente, e deixei na mesma um bocadinho, porque ela partida, estraga-se também mais rápido, mas assim, é mais fácil para nós comermos, e mantive assim um bocadinho, que depois parte o resto. E em baixo tenho aqui estes cogumelos isolados, porque não tenho espaço para os colocar, então tenho estes cogumelos, e tenho aqui a coisinha da fruta refrigerada, o resto fica na fruteira, portanto, está aqui. Aqui tenho cervejas e bebidas, portanto, esta parte é das bebidas, tem água com gás, tem cerveja, tem água, e tenho aqui uma sabané, que sobrou do jantar, do fim de semana. E aqui em baixo tenho frutas e legumes, tenho aqui alface, tomate, couve-flor, cogete de peningela, couve roxa, pepino, que está a ficar feio, e duas cenouras. E é isto que eu guardo no frigorífico, deixem nos comentários se vocês guardam alguma coisa no outro sítio, e quais as coisas que eu não tenho aqui, que vocês também guardam. Basicamente, é isto, gente. Tchau, 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 tchau.